Na praça do santuário, o lixo estava espalhado por toda a parte. Nos sacos plásticos ou fora deles, haviam materiais de diversa natureza. Nem a placa inibiu as pessoas. Sinal de muito trabalho para os funcionários da limpeza. Deixo o lixo em cima do banco, onde eles vão sentar depois, mas se a gente vai lavando, limpando, varrendo, vai. É muito serviço para poder deixar ela bonita. É, bastante. A gente trabalha com prazer. Vale a pena. Vale a pena, sim. Os funcionários da EMOP contaram com a ajuda de um caminhão-pipa para limpar as praças da cidade. Nem os jardins escaparam da sujeira e da poluição. Nem todos. Ela é um patrimônio, né? Isso aqui é uma coisa, uma praça muito boa. Aí você vê essa praça aqui do santuário. Tem gente que vem de outra cidade aqui consultar aqui na par da tarde, vem de manhã, fica o dia inteiro sentado na praça. Então, isso é um orgulho para nós divinopolitanos. Senhor Antônio usa praça todos os dias como espaço para caminhada e banho de sol. A situação preocupa o aposentado, já que após feriados, a cena sempre se repete. Eu não tenho coragem de jogar um papel no chão, a não ser dentro da caixinha de lixo. Todo mundo devia ter esse espírito. Isso não é virtude nenhuma minha, não, mas é um dever meu de cidadão. Eu acho que é uma necessidade de todo mundo que fizesse isso assim. Eu acho que é uma necessidade de todo mundo que fizesse isso assim. Se não houver uma conscientização do povo para colaborar, o poder público não consegue.